É fácil ficar seguro no meio digital, Anderson? E aí, será que é fácil? Depende de três perguntas. De quem você precisa se proteger? O quanto você quer ficar seguro? O quão protegido você quer estar? Ou seus dados devem estar? Segunda pergunta. Terceira, e qual esforço ou sacrifício você estará disposto a fazer para ter tudo isso? Para ter esse nível de segurança que você quer obter para proteger os dados desses atacantes, dessas ameaças? Respondendo essas três perguntas, a depender da resposta, a depender do nível de segurança que você pretende ter com esses dados e o nível de desconforto que você está disposto a abrir mão, você vai chegar à conclusão se é fácil ou não. Se as ameaças são realmente ameaçadoras, se tem risco a esses dados digitais, você terá mais trabalho. E aí, será mais difícil? Ou não, ou talvez o conteúdo que você quer proteger não é tão valioso assim. Então, não vai ser tão difícil proteger. Merece proteção, mas não um nível tão absurdo, né? Porque a segurança digital, mais uma vez, envolve impor obstáculos ao atacante. E quanto mais obstáculos você cria ao atacante, mais trabalho você terá. Colocar muros na sua casa dá trabalho. Colocar um muro blindado, mais trabalho vai gastar mais recursos ainda. Colocar uma cerca elétrica, ou seja, quanto mais etapas de segurança você cria, mais trabalho você terá. E você precisará fazer isso? A depender da resposta a essas três perguntas aqui. Eu sei que não é fácil, exige um certo esforço mental, mas uma vez que você responde isso, você já definiu para esses bens digitais e aí você será capaz de começar a se proteger. Assim como a segurança física, a segurança digital existe em níveis. Quer se proteger de um golpista ou quer se proteger de um governo ditatorial? O nível de proteção será totalmente diferente. Você vai precisar de mais recursos para se proteger de um do que de outro. Analogia. Qual é mais seguro aqui? Uma analogia para ficar mais fácil ainda. Isso aqui é seguro? Não? E agora? Está mais seguro assim? Agora é triplamente reforçado, né? É, mas será que ainda não dá para invadir isso aqui? Talvez cortando a corrente? Não sei. Talvez o cara passe o maçarico aqui e já era. Então vamos lá, impor mais dificuldade. Então vamos colocar vários cadeados. Ou não, o cara vem com maçarico e derrete tudo, que nem manteiga, né? Mas ainda assim, de qual atacante? De qual atacante você quer proteger? Do seu vizinho? Talvez isso seja o suficiente. Ou não, você está armazenando o quê? Aqui é a sua casa, mas aqui, sua empresa lá está armazenando ferramentas. Ou seja, tem algo de muito valor lá dentro. Convém reforçar aqui, né? Então aqui vale a pena se reforçar. Depende da ameaça. Ou a coisa que você está protegendo aqui, ó, é ainda mais importante, valiosa. E aí requer maior proteção. De forma análoga, é assim que você deve agir no meio digital. E aí, a dificuldade vai depender disso. Vai depender dessas coisas. O quão protegido você quer estar? De quem você quer proteger? O quão protegido você quer estar? Quantos trabalhos você está disposto a gastar ali? Quanto energia, recurso, esforço ou desconforto? No caso de bens digitais. Conclusão, então, para fechar esse tópico. O nível de segurança que seus dados, comunicação, arquivos e bens digitais pedem dependerá do nível de risco que seus adversários te oferecem. E quanto maior o risco eles oferecem, maior será o seu esforço para impor obstáculos a eles. Ou seja, maior aprendizado. Talvez outros softwares você terá que aprender ferramentas para te ajudar a proteger isso. Dependerá do nível de risco que você está disposto a correr e dos adversários. E quanto maior o risco eles oferecem, maior será o esforço para impor os obstáculos a eles. Resumindo, quanto mais segurança você exige para os seus dados, seus bens digitais, mais complexa será essa operação. Então, eu não posso responder nem que sim, nem que não. Depende dessas variáveis aqui. E uma vez que você sabe disso, sabendo que você precisa disso, revisita isso aqui depois. Agora você sabe, pelo menos, por onde começar. Mas, eu vou além. Vamos lá. Então, por onde começar? Você aprendeu o que você tem que fazer antes de começar. Agora, por onde começar? Como proteger meus dados no meio digital? Comece por... Vamos lá, eu listei várias coisas aqui. Primeira coisa. Entender e listar quais dados você precisa proteger. Definir o grau de importância e o nível de proteção que cada um exige. Então, você lista quais dados você tem aí que merece proteção, que você precisa proteger. Listou? Ok. Agora você define o grau de importância de cada um. Por exemplo, fotos sua com a sua família. Será que é mais importante que suas carteiras de Bitcoin? Estou dando um exemplo aleatório aqui. São importantes também. Você pode expor informação demais. O atacante pode, talvez, usar seus filhos para te atacar. Enfim. Mas, ainda assim, a depender da foto não é tão importante quanto o seu patrimônio, o seu bem que você está armazenando digitalmente. Então, você tem que definir qual o nível de importância de cada um desses dados digitais. Sua comunicação com a sua tia ou a sua comunicação com uma empresa, com o seu cliente. O nível de importância é diferente. Você precisa definir isso. Depois, entender e listar quais são as ameaças. Ou seja, de quem você precisa se proteger. Você precisa proteger essa informação de quem? Essa comunicação aqui que você está fazendo aí. Se você é advogado, você precisa proteger o sigilo da comunicação com o seu cliente. E de quem? Qual é a ameaça? Você deve usar o WhatsApp para isso? Qual o grau de risco que esse conteúdo que você está tentando proteger tem? Qual o risco que as ameaças oferecem a esse bem digital? Essa comunicação? Enfim. Se pergunte o que poderia acontecer comigo se essas informações fossem acessadas por esses adversários. Se isso aqui está difícil, faça essa pergunta. O que poderia acontecer se esses dados caíssem em mãos erradas, nas mãos de terceiros? Começa a imaginar. Começa a comparar com as vítimas de cyber-ataques. Começa a comparar. O que poderia acontecer? Isso aqui aconteceu com aquele pessoal. E aí? E aí você vai chegar à conclusão das coisas que você precisa proteger. E só então você irá dedicar tempo e esforço para aprender a proteger essas informações e bens ativos digitais. Achou que era muito simples? Achou que era apenas baixar a VPN e pronto, você já estava seguro? Achou que era apenas usar o Brave e você já estava super seguro? Não! Então, quebrei aqui essa ilusão que você tinha. Nunca vou dizer que é fácil. Não, eu nunca disse que é fácil. É possível. Você pelo menos está aprendendo aqui a como começar de forma correta.